BASIADO EM FATO REALIS, TA LIGADO? DJ MJ TOLTA, TOLTA, PUTARIA, PURRA TOLTA, 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 PUTARIA, PURRA TOMA TOLTA, 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 TOLTA TOTCAL Toma na xereca, na xereca vai tomar Toma, que toma, que toma, 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 tá Toma, que toma, que toma, 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 tá Toma na xereca, na xereca vai tomar Responde pra mim se ela não é piranha Quer namorar, mas só vou comer, ralar Criminoso não namora, não fica no meu pé É, vai sentar pra tropa, casada mete o pé Né, bandido? Não namora, não fica no meu pé É, vai sentar pra tropa, casada mete o pé Né, mulher casada é que nem homem Vai sentar pro bonde, suas amigas solteiras Mulher casada é que nem homem Vai sentar pro bonde, suas amigas solteiras Baseado em fatos reais, tá ligado? DJ MJ Toma, que toma, que toma, 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 tá Toma na xereca, na xereca vai tomar Toma, que toma, que toma, 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 tá Toma, que toma, que toma, 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 tá Toma na xereca, na xereca vai tomar Responde pra mim se ela não é piranha Quer namorar, mas só vou comer, ralar Responde pra mim se ela não é piranha Quer namorar, mas só vou comer, ralar Criminoso não namora, não fica no meu pé É, vai sentar pra tropa, casada mete o pé Né, bandido? Não namora, não fica no meu pé É, vai sentar pra tropa, casada mete o pé Né, mulher casada é que nem homem Vai sentar pro bonde, suas amigas solteiras Mulher casada é que nem homem Vai sentar pro bonde, suas amigas solteiras